Daniela Pérez foi uma atriz global, que foi assassinada brutalmente em 1992. O criminoso, na época, era Guilherme de Pádua, colega de elenco da atriz. Ele e a esposa Paula Tomás, foram presos. Guilherme passou cerca de seis anos cumprindo pena, e foi solto por bom comportamento. Com o passar do tempo, ele aceitou a Jesus na Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, casou novamente e se tornou pastor. Recentemente ele voltou a ficar em evidência, pois, a série Pacto Brutal, trouxe à tona, essa história triste sobre o assassinato da jovem de 22 anos. Diante da repercussão, e dos ataques, Guilherme quis se defender, mas foi orientado pelo pastor dele, a seguir como uma ovelha muda que vai ao matadouro. Veja o que ele disse a respeito. Esses dias têm sido bastante difíceis, né, é óbvio. É pra mim, pra minha família, minha esposa em especial. Não estou aqui me fazendo de vítima, mas não é fácil. Voltar pra mídia, depois de 30 anos, né, eu cumpri minha pena, fiz tudo que a lei me exigiu. Estava levando uma vida digna, discreta, trabalho, igreja, família, amigos. Aquilo que todo ex-presidiário deveria fazer, né, é o que a lei orienta. Mas eu volto pra mídia dessa forma. E sofrendo tantos ataques, e a minha vontade natural, a minha reação, é de me defender. Qualquer um quer o seu direito de resposta, o seu direito de ampla defesa, do contraditório, né, é o que a lei defende pra todo cidadão. Isso no mundo natural. Mas eu não vivo mais no mundo natural. Talvez alguns aí entendam. Hoje, se eu não tiver a fé, eu não consigo prosseguir. Todos os dias quando eu acordo, eu me lembro que sou o Guilherme de Pado, que eu tenho essa carga sobre as minhas costas. E toda manhã, é uma luta. Eu preciso lembrar de Cristo, do sacrifício de Cristo, do sangue de Jesus que foi derramado pra comprar um pecador como eu. E é isso que me mantém de pé. Eu vivo uma vida sobrenatural. E ontem, conversando com um pastor que me orienta há mais ou menos 22 anos, ele me disse, filho, vá como ovelha muda ao matadouro. Em alusão a uma passagem bíblica. E eu, pastor, mas vocês estão falando absurdo. Eu tenho que tentar, pelo menos, uma matéria igual a do Marcelo Rezende, que foi mais imparcial, pra que as pessoas vejam o contraditório. Alguma coisa eu tenho que fazer, ele não adianta, filho. Você nunca vai fazer quem torce pra um time torcer pro outro. Você não vai conseguir mudar isso. Você tem que entender que você era uma lagarta. Você vivia no passado uma vida de imundície. E aí, a fé cristã propõe uma metamorfose, uma transformação de vida. E hoje você tem que ser uma borboleta. Uma lagarta que se transforma em borboleta. Jesus te faz uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Você não pode, filho, ficar discutindo com a sua vida do passado. E eu falei, mas pastor, isso não é influência que o senhor tá... Não, filho, é Deus falando comigo. Eu estou falando, é porque Deus está me orientando. E aí, confirmou aquilo que a minha esposa vinha me falando há três dias, de que Deus também falava no coração dela mesmo a mesma coisa. Eu relutei, eu queria me defender, eu queria ir contra, combater. Mas eu não posso abrir mão da fé. Eu preciso viver no sobrenatural. Porque senão eu não vou conseguir. E por causa disso, por causa da orientação do meu pastor, da outra vez que eu me ausentei, dos comentários de tudo, falaram que foi por outro motivo. Dessa vez especularam, né? Dessa vez eu estou dizendo, eu estou me ausentando e parando esse assunto por causa de uma orientação pastoral. Eu creio que essa fé que eu carrego, ela vai me ajudar a melhorar como pessoa por dentro e também até fazer alguma coisa por outros. E eu vou continuar nessa fé. Não vou largar o caminho que eu estou seguindo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu agradeço todas as orações, agradeço aqueles que oraram e peço que continuem orando em nome de Jesus. Em especial pela minha esposa, pelos meus pais que já são idosos e se puder por mim também, porque nós precisamos muito de oração. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe. Quando o pecador se arrepende verdadeiramente, Deus perdoa e esquece a ofensa. Contudo, as consequências são inevitáveis. Gálatas capítulo 6 versículo 7 diz, Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará.